Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Capítulo 101, terça-feira e 17 de setembro. O show de Marisa é um sucesso. Branca acha que Arnaldo planejou fazer com que ela e Isabel se encontrasse no mesmo restaurante e fica furiosa. Seixas teme que Arnaldo perceba que ele e Isabel tem um caso. Laura telefona para Zilá e pede notícias de Marcelo. Zilá não diz nada. Branca e Isabel trocam desaforos, mas Virgínia aparta as duas. Pedro conta a Helena que Orestes bebe depois do trabalho e ela fica preocupada. Leonardo e Helena se entristecem com o clima de tensão que há entre os pais. Laura revela a Natália que decidiu infernizar a vida de Marcelo e Eduarda. Denise diz a Lídia que ainda não sabe se vai abortar. Marcelo e Eduarda chegam de viagem. Música 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 Tchau.